Uma notícia triste para todos os fãs de Fates, a saga Winx A Netflix decidiu cancelar essa nossa série sem ao menos entregar um encerramento digno, gente Isso era algo que já esperávamos e temíamos, e acabou acontecendo Onde o show Ronny, o Brian Young, escreveu nessa terça-feira em um post do Instagram Ele escreveu isso aqui Isso é realmente difícil porque eu sei o quanto vocês amaram essa temporada Então, essa segunda temporada não foi tão boa, tá bom? Poderia ter sido melhor porque vocês não focaram nas outras Winx Você não focou muito nas outras Winx Mas tá tudo bem, mas tá tudo bem Ele continuou o post agradecendo toda a equipe Dizendo que foram quatro anos incríveis Onde ele, quem sabe aí no futuro, algo novo possa surgir Quem sabe no futuro algo novo possa surgir aí pra ele, um novo projeto É, galera, a série acabou, ficando aí incompleta Onde a segunda temporada terminou com uma série de revelações e mudanças para a Bloom Onde ela finalmente encontrou sua mãe biológica e queríamos ver todo aquele desfecho Queríamos, porém, infelizmente isso não irá acontecer Talvez a audiência dessa última temporada não tenha sido tão boa Tendo em vista que muitas pessoas falaram muito mal dessa segunda temporada Onde isso acabou prejudicando a performance da série É, infelizmente Confesso que eu não gostei nem um pouco dessa notícia Eu queria ver o retorno da Beatrix aí dos mortos E quem sabe de suas irmãs Queria ver também o mais novo vilão Que parecia muito o Voltor E todo o desenvolvimento das outras fadas Como Flora, Terra, né? O relacionamento da Musa e de Riven E queria ver também as outras dimensões mágicas sendo exploradas aqui Essa é uma péssima notícia Para nós, fãs de Fate e a saga Winx Eu fiquei muito decepcionado Fiquei, gente Agora me conte aí o que você achou dessa notícia terrível E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo